Meu seriado? O nosso seriadinho é a história de um menino de 18, 19 anos, muito preguiçoso, que gosta de música, tem uma banda de rock que não vai pra lugar nenhum, e mora com um pai que já é falido, só os dois numa casa enorme, uma pobre de uma empregada que é meio escrava deles, e o menino convence o velho que ele pode se casar de novo, que é só botar uns anúncios na internet, no Facebook, e aí começam a aparecer as candidatas, só que o garoto fica com todas as moças bonitas, e o velho adivinha. Então é isso, eu acho que vai ficar engraçado, estamos começando a gravar episódios, e o velho sou eu, por incrível que pareça. meu filho, Johnny Franco, é o garoto, que aliás tem uma banda e canta muito bem. Eu acordo sempre feliz. A casa é aparentemente grande, somos só eu e o meu querido filho, os cachorros, mas nós temos a Janete, que cuida muito da gente, muito picada, gente boa, ela faz todo dia pra mim bolo de mandioca, o meu sanduíche de presunto, queijo, ovo, pão integral. E, então a vida, faz a gente acordar feliz, comer o bolo de... e o sanduíche do... Janete? O meu sanduíche... quer? Eu acordo sempre feliz. Bom, tem momentos igual na vida de todo mundo, de apertos, falta de comida, falta de dinheiro, falta de condução, falta de gasolina, mas o que não falta é bom humor. E o café da manhã, no almoço, a aparição das moças, a preguiça do rapaz, tudo isso está ressaltado nesse, se Deus quiser, grande sucesso. Valente, seis e dez. Dez minutos. Valente, seis e vinte. Dez minutos. Bom, seis e quarenta. Dez minutos. Valente, nove e meia. Café está pronto? Da noite. Da noite? Hora de dormir. A diferença entre esse seriado e os outros, meu cunhado, ó coitados, essas coisas que eu já fiz, é que dessa vez, eu estou usando, além de mim próprio e do meu filho, o Johnny, só gente que nunca atua em televisão. então, essas moças que vêm para, como candidatas a se casar com o ancião e namoram o menino, são moças que a gente fez teste, fez teste, fez teste, mas pessoas comuns da rua. Eu fui aproveitando o perfil das próprias pessoas e usando nos episódios. Nossa! Acho que está tudo bem. Eu estou arranjando uma namorada pela internet e todo mundo via bate-papo e usando máscaras e está chegando a primeira candidata. Ela é muito jovem e eu mandei o meu filho recepcionar a questão de linguagem, né? Agora estou um pouco nervoso ou fingir uma certa naturalidade por sentar nesse sofá. Vou ler alguma coisa. Tá composto aí? Sim. Sim. A moça da internet chegou. Moça da internet. Meu caseiro. O que você está pensando? Para o jantar? Qualquer coisa. Lasanha? Dá a impressão que eu estou na minha casa. Sabe por quê? Porque eu estou na minha casa. Nós usamos a minha própria casa porque, de certa forma, é quase um reality isso aí, né? Na verdade, eu quero mesmo ver se eu acho uma moça. não por esse caminho mas para ainda aproveitar esses últimos 10% da minha vida e de verdade eu quero aproveitar essa solidão e tornar ela engraçada, útil. De repente a gente muda a vida da velha arada que está na mesma situação. E aí o o o o o o o o ,